Mas, eu não posso, não consigo, esconder, se vou controlar... Dá pra calar essa boca, Cristiana? Nanda, que que é isso? Isso é jeito de falar com a sua irmã, ela só tá cantando, ué? Não, ela não tá só cantando, ela tá cantando a música que o Bernardo fez pra ela pra me provocar. Nanda, eu nem percebi que eu tava cantando, tá? Peraí filha, o Bernardo fez uma música pra você, é isso? Uhum. E a música ganhou primeiro lugar no festival do Rocket. Olha só, mas que danado, ele nem me contou nada. Olha só, meu aluno fazendo sucesso, eu vou querer ouvir essa música na próxima aula. Uhum. Não, pai, agora ele tá assinando um contrato com o empresário. Ah, não brinca. Juro, pai. O mesmo empresário que fez esse festival no Rocket, agora que investiu na carreira do Bernardo. Mole? Olha só, esse menino fazendo sucesso. Eu disse, eu disse que esse menino ia longe. Que máximo você ter ganhado o festival do Rocket, Bernardo? Arrebentou, maninho. A música que eu fiz pra Cris fez tanto sucesso, mas tanto, que tem até um cara querendo me empresariar. Jura? Caraca, meu irmão tá ficando famoso, ué? Pelo jeito, é o que me resta. Bom, só espero que esse negócio de música não atrapalhe os seus estudos, ainda mais em anos de vestibular. Bom, eu tô indo nessa e vou pro Rocket com a Cristiana. Depois eu quero ouvir essa música. Aliás, bem que você podia fazer uma pra mim também, né? É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou fazer uma música tão linda quanto você, minha mamãe. Beijo. Beijo. Esquece os cantinhos, não tá, dona Joel? Quanto que põe as leite? Dez gotinhas? Que panela das gotinhas, Vitor? Coloca açúcar nisso aí que eu queimei muita caloria nesse festival. Preciso repor. Foi sensacional, né? Foi o máximo, não foi, Vitinho? Foi. Melhor de tudo. Rolou muita grana, Vitinho. Muita grana? Quer dizer então que tá na hora de eu pedir meu aumento, né? Vai só em onda, né? Eu vou reinvestir tudo aqui no Rocket. Quero ver esse lugar cheio todo dia, não é só em dia de festival, não. Tá esperando o que, Vitor? Vai buscar meu açúcar, cabeça de ovo. Tá, meu açúcar, tá bom. Oi. Oi. Walter, tudo bom? Beleza? Tudo bem. Adorei nosso cinema ontem. Ah, vai lançar um filme novo, vai estrear. Vamos? É... acho que não vai dar, sabe? Não tô muito afim de cinema de novo, assim. Ah, então a gente pode fazer outra coisa. A gente pode sair pra comer, conversar. Olha, Walter, desculpa, cara. Desculpa mesmo, tá? Mas... Mas não vai dar, sabe? Não rolou. Tá. Entendi. Tia. Bia, que saudades. Uuu, você sumiu. Tio Bernardo tá aqui? Não, ele saiu. E foi? Que carinha é essa? Tio, eu tô tão mal. Por quê, minha lindinha? Tia, você sabe que eu sempre fui apaixonada pelo Bernardo. Eu achei que um dia, se ele quisesse namorar com alguém, eu ia ser a primeira, sabe? Pensei ver a Cristiana e roubou ele de mim. Não fica assim, meu amor, não fica assim. Eu amo o Bernardo. Eu sempre achei que a gente fosse ficar juntos, sabe? Ó, não liga, ó, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, viu? E depois você é a minha nora preferida. Sério? É, sério, lógico. Você é uma mulher de nível, bonita, inteligente. Depois as nossas famílias sempre se conheceram, né? Esse namoro do Bernardo não vai durar. Tia, ele tá enfeitiçado pela Cristiana. Não, esse feitiço vai virar contra o feiticeiro, pode ter certeza. Você acha? É, claro que eu acho. E daí você vai ter a sua chance condenada.